Eu já estou aqui no Cozinarmazém, onde eles vieram para me trazer a água. Vocês estão vendo tudo isso que está aqui. É dinheiro. É dinheiro para mim. Você vê. Onde é dinheiro? Está vendo? Eu estou mostrando para vocês verem. Tudo isso é dinheiro. Tudo isso. É pacote. General, vamos ver o que nós podemos fazer para poder trazer esse dinheiro lá no nosso país. Porque Angola precisa desse dinheiro. Está vendo? Conforme eu estou pegando, isso tudo é dinheiro que está aqui. Tudo isso. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Hoje. Hoje é dia 2. Dia 2 de janeiro.